E aí galerinha, pra quem não me conhece eu me chamo Wellington E eu sou o Joel Hoje a gente vai reagir mais uma vez ao... o que? Bravo, Mael Memes O título é Tente Não Rir com os Melhores Memes do Mael Memes Tá engraçado, tá tão engraçado hoje Eu gosto desse áudio, cara O Mael Memes tá mudando os títulos todos Pois é, agora Tá inspirado Pô, é sacanagem Gente, link do vídeo original na descrição Se você quer que a gente reaja a um vídeo em específico Comenta, a gente não vai reagir, mas comenta aí, beleza? Brincadeira, pô A gente pode... a gente vai analisar as possibilidades Se a gente quiser Se puder A gente reage, beleza? Vai dar certo É isso aí, cara É melhor do que ficar enrolando vocês Aqui a gente é direto Link do vídeo original na descrição Já falei, play Nosso Instagram são um cara também Mael, uma surpresa pra você Nossa, obrigada Nossa, meu cara é bonito Obrigada mesmo Pô, atuação, perfeito Um anel Felipe, peraí meu lanche Mais triste Mais é triste Atuação ruim, mas é triste Tá aqui, cara Tá apanhado, tá apanhado Tá tão engraçado hoje Pro filha de uma p*** Ah não, velho Não é meu aniversário Meu Deus É da Thaís Pô, mano Pô, velho Ele vê que ela ficou brava, né Tipo, foi mó de boa Tá tão engraçado hoje Seu filha de uma p*** Para de tentar me iludir Você não quer votar Você é joelho meu, cara Você é joelho que tá joelho Eu levo em a f*** 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 Nossa, agora eu fui ligado Você é da sinal de mim, eu levo em a f*** Não, eu tô com sede Pode me dar um copo de leite Leite O que dói mais? Quebrar o braço ou dar o m***a? Eu nunca... Rapaz, eu não sei te falar porque... Eu nunca quebrei o braço Eu nunca quebrei o braço Sério, cara Atuação Queima no feio É da gente É da gente Canturrilha H, L, R, R, P, N, AP, canturrilha Pô, cara, esses caras são... Certo Algébrico O, C, I, R, B, Agudo, G, L, A, algébrico Desperdício Eu não consigo fazer esse cara, nem ferrar O, I, C, I, Agudo, D R, E, P, E, C, D Desperdício Certo Hidrocinético O, C, I, T, Agudo, N E, C, O, R, D, H Hidrocinético U, N, E, N, O, T, G, A, G Desse jeito Desse jeito A, N, I, O, U, H, G, Q, G, G, G O que é que significa esses nomes tudo aí, Zé? Midoim. Porra, velho. Porra, cara. Cris, mas é? É verdade. Brasil. Não sei pra copinar, mas não é nada seu, não. Quer deixar seu relógio aí, sua família? Deixa eu dar o outro também. Não, tá indo pra uma festa. Aqui é o convite. Aqui é o convite. Pô, velho, a rota é... Pô, que saco. Não era eu, não era eu, confundirão o meu caro. Um vídeo que arranca. Tchau. Vango, balango, saramango tango. Vango, balango, 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 vango. Pescoço de cobra, bunda de calango. Vango, balango, 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 vango. Tengo, balango, saramango tango. É tipo, dá medo. O que é isso? Água. Ah, justo o que eu queria E o que é o banheiro? É hoje, clã! Felicidade A pergunta é Bacalhau a Z do Pipo Leva Hipótese A Bacalhau a Z do Pipo B Z do Pipo Hipótese C E Bacalhau a Z do Pipo Z do Pipo Tá bonito, tá? Não é não? Mas é que é esta terrasteira, não é? Acho, Luiz Acho, então Bacalhau a Z do Pipo Tem Bacalhau, tem Z, tem Pipo e tem Z do Pipo Mas, Luiz, alguma vez Não entendi Eu vim aqui para jogar Não vim falar da minha vida privada Que os meus pais podem ver isto E essas coisas dos fóruns Eu ia fazer isso, cara Porque Qualquer pessoa consegue manipular fotografias Pô, ele fica enrolando, cara Eu fico puxo, Davi Eu sou da moral aí Pô, já acabou Muito rápido, cara Cara, eu gostei esse Muito legal Eu gostei, eu gostei mais do que algumas Que eu já reagi do próprio Mael Memes Muito legal Muito bom E é isso, né, velho? Cara, não tem muito o que dizer A gente já falou muito do Mael O Mael manda muito na edição Isso Tem um senso de humor da hora Verdade Que consegue te fazer rir Exatamente Isso é importante, tá legal? E as vezes o cara reage a alguns vídeos Que tipo É, tipo Entendeu? Aí não é legal, cara Mas é da hora, pô Tem um senso de humor legal E é isso, galera O vídeo é o final e o final Muito obrigado Se você chegou até aqui Comenta um vídeo para a gente reagir E a gente vai te esperar Em um próximo vídeo Até lá Tchau